Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um governo que atuou sob permanente estado de sítio. Foram os quatro anos de gestão que permaneceu o país sob o estado de exceção em face de problemas de natureza política, ocorridas inclusive em governos anteriores, mas que terminaram repercutindo a partir de 1922 sobre a gestão do Arthur Bernardes. Ok? Queria pedir que você deixasse seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Pois é, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque tem muita gente falando sobre a questão do estado de sítio. Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro feita no calor de uma emoção em face de várias questões colocadas nacionalmente, como essa pressão em torno da pandemia, como a pressão exercida pelos governadores, que aliás estão sendo, muitos deles, investigados por crimes de corrupção, de terem desviado o dinheiro de combater a pandemia, das vítimas da pandemia, de comprar medicamentos, de comprar insumos, de equipar os hospitais, montar hospitais de campanha. Esse pessoal está sendo investigado numa operação chamada Covidão. E aí eles tentam tirar a atenção da sociedade em face exatamente dessa operação. Mas olha, o presidente falou sobre o estado de sítio, o presidente Jair Bolsonaro. E a partir daí esse assunto ganhou uma grande notoriedade. Eu inclusive fiz dois vídeos curtos, produzi e fiz dois vídeos curtos. Vou deixar aqui o link na descrição em cima para você. Você vai clicar e acessar o que é estado de sítio e quando o Brasil foi governado sobre o estado de sítio. Só que no vídeo, quando eu falei sobre quando, eu falei apenas sobre dois momentos. Falei sobre 1897 com o Prudente de Moraes, que ele instituiu o estado de sítio. Logo depois da guerra de Canudos, houve uma tentativa de assassinato contra ele. Um elemento chamado Marcelino Bispo. Veja só a coincidência. Marcelino Bispo tentou contra a vida do presidente Prudente de Moraes em 1897, no desembarque das tropas vitoriosas na campanha de Canudos. Ele investiu e terminou matando um oficial chamado Bittencourt, que entrou na frente para salvar o presidente. Salvou com a própria vida. Salvou o Prudente de Moraes com a própria vida. Mas esse fato deu ao Prudente de Moraes a justificativa para instituir o estado de sítio e governar o restante do seu mandato sobre o estado de sítio. Pois bem, eu falei sobre esse caso. Falei também sobre o Plano Cohen. Em 1937, no Brasil, primeiro ocorreram as insatisfações políticas de 1935, que levaram o presidente a começar a orquestrar essa questão desse Plano Cohen para tentar justificar e conseguiu. Em 1937, eles vazaram esse suposto documento Plano Cohen, que seria uma tentativa dos comunistas, da União Soviética, de invadir o Brasil e tomar o poder de assalto. Então, eles justificaram com isso porque criaram instabilidade no país, a sociedade ficou temerosa, eles instituíram a ditadura do estado. Mas não foram só esses dois momentos. Nós tivemos também o governo Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes governou de 1922 até 1926 sobre o estado de sítio. Mas vale lembrar que o Epitácio Pessoa também havia decretado o estado de sítio em 1921, porque em outubro, pouco antes das eleições de presidente da República, foram divulgadas cartas pelo jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, atribuídas ao Arthur Bernardes, que era o candidato do governo, em que ele atacava fortemente os militares que faziam oposição ao Epitácio Pessoa, que faziam oposição à sua candidatura e que pertenciam ao esquema do ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca, que havia governado antes do Epitácio, e que era cotado como o principal candidato de oposição contra o Arthur Bernardes, ou pelo menos como a principal força de oposição. Nas cartas, o Hermes da Fonseca era chamado de sargentão. Ora, um Marechal, sargentão, entre aspas. Isso provocou uma crise brutal. Posteriormente, o Epitácio Pessoa, por conta da crise, da instabilidade, das reações... Veja bem, a carta publicada em jornal, num tempo em que não havia rádio, em que não havia televisão, em que a internet, por amor de Deus, nem existia no pensamento de qualquer pessoa. Então esse era o principal veículo de comunicação. Um outro veículo subalterno, mas bastante utilizado pelas forças políticas, eram os panfletos apócrifos, onde não havia assinatura, ou então as cartas manuscritas, que eram replicadas de mão em mão e repassadas para os formadores de opinião, que a partir dali, eles controlavam a sociedade com essa opinião. Então imagina a repercussão dessas cartas no seio da sociedade brasileira, em 1921, há poucos dias de uma eleição presidencial. É evidente que o Arthur Bernardes foi eleito, mas ele poderia ter sido vitorioso com uma maioria bem mais ampla, bem mais robusta, e essa maioria só não aconteceu em face exatamente dessas cartas e da repercussão que elas causaram. Ele, claro, negou. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz essas cartas, não faz parte do meu feitio, eu prefiro o debate aberto, não iria jamais me aproveitar. O Jornal da Manhã continuou publicando as cartas como se fossem do Arthur Bernardes. Parece que o jornal estava fazendo campanha mesmo para a oposição. Bom, mas o fato é que o Arthur Bernardes, ao tomar posse, ele se viu diante de uma situação ainda pior do que o seu antecessor, porque o Epitácio decretou o estado de sítio, ele manteve o estado de sítio, mas em 1922, no primeiro ano do seu governo, houve também a revolta dos tenentes. Os tenentes fizeram uma grande revolta, houve confronto no Rio de Janeiro, confronto em praça pública com o registro de várias mortes, vítimas inúmeras desse confronto. Vários deles foi, houve a prisão, foram presos esses elementos, que estavam envolvidos na insurreição contra o presidente da República, que chama-se tenentismo, o movimento. Esse tenentismo gerou uma outra situação de crise, que foi a chamada coluna Prestes, onde o tenente oficial Luiz Carlos Prestes, lá do Rio Grande do Sul, se juntou com outro oficial de São Paulo e com oficiais do Estado brasileiro inteiro, da nação inteira, e fizeram uma marcha com mais de 1.500 homens pelo Brasil. Eles andaram praticamente todo o território nacional entre 1925 e 1927. Então, por conta desses episódios, o Arthur Bernardes foi prorrogando o estado de sítio. Ele prorrogou de maneira indefinida o estado de sítio no Brasil e governou os quatro anos sob o estado de sítio, porque o movimento dos tenentes, os 18 do Forte, como é conhecido esse movimento, em 1922. A partir daí, houve revoltas em diversas... Antes eram províncias, mas nessa época já eram estados, porque estamos falando de república. Então, em vários estados. O Rio Grande do Sul foi obrigado a intervir. Em Pernambuco já havia uma intervenção feita pelo anterior, mas ele manteve essa intervenção. Outros estados também tiveram movimentos de insurreição parecidos, mas que não foi necessário fazer qualquer tipo de intervenção mais firme. Então, o que é que ele... no estado, quer dizer, se perderia o controle se você fosse intervir de estado por estado. Então, o que é que o presidente optou? Por prorrogar de maneira indefinida até o final do mandato o estado de sítio. Depois veio a coluna Prestes, em 1925, que prolongou-se até 1927, portanto, até depois do governo Arthur Bernardes. Mas ele manteve, porque em 1926 a coluna ganhou uma grande notoriedade pelo Brasil interno, percorrendo os rincões e confrontando as autoridades legalistas, as autoridades instituídas. Houve confrontos, inclusive aqui no Piauí. Nós tivemos o caso em que o Juarez Tavro, que foi um dos grandes líderes da coluna Prestes, posteriormente foi até candidato a presidente da República, me parece que em 1955, contra o Juscelino Kubitschek, ele foi derrotado pelo Juscelino. Mas o Juarez Tavro foi preso em Teresina. Foi preso na zona sul de Teresina. Antigamente era o lugar Angelim, era uma localidade rural de Teresina. Hoje é um bairro da zona sul de Teresina. Ele estava vindo da região sul, onde todos os mais de 1.500 homens da coluna Prestes estavam em Floriano, depois chegaram para Monsenhor Gil, que é Morrinhos, bem mais perto de Teresina, e estavam ali aquartelados, prontos para invadir Teresina. E ele veio de lá para cá, chegou para acampar no lugar Angelim, quando forças legalistas, sob o comando do então oficial Joaquim Vaz da Costa, deram voz de prisão ao grupo, cercaram o grupo, deram voz de prisão, todos montaram seus cavalos, partiram. O Juarez Tavro não conseguiu fugir, porque ele montou no cavalo e o cavalo não saiu do lugar. O cavalo tinha sido roubado a um cidadão fazendeiro na cidade de Simplicio Mendes, muito distante, bem mais perto de Floriana e de Ueiras do que de Teresina, até mais do que meio caminho andado. Mas ele roubou esse cavalo lá em Simplicio Mendes, era um cavalo da preferência desse fazendeiro. Então, quando as forças legalistas chegaram recrutando pessoas para combater a coluna Prestes, esse cidadão disse, vou me alistar, porque meu cavalo de preferência foi roubado por esses elementos. Então, quando o cavalo viu o dono, e ele estava entre os homens que seguiam o Joaquim Vaz da Costa, quando o cavalo viu o dono, que no caso era esse fazendeiro, ele parou, ele estacou, ele não saiu do lugar. E isso fez com que os legalistas prendessem o Juarez Tavro. Houve depois a intervenção do bispo Dom Severino Vieira de Mello, mas essa é uma outra história. E o fato é que o estado de sítio teve uma série de exceções em todo o território brasileiro, mas principalmente o confronto entre forças do governo e forças da coluna Prestes. Isso fez com que o presidente Arthur Bernardes mantivesse a situação de exceção por todos os quatro anos do seu mandato. Mas veja bem, foram quatro, pelo menos, identificados episódios de sítio no Brasil. Em 1897, com Prudente de Moraes. Em 1921, com Epitácio Pessoa, permanecendo a partir de 1922 até 1926, com o Arthur Bernardes. Em 1937, com Getúlio Vargas, o estado de sítio. Agora volta a se falar nesse negócio que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum, porque o Brasil é uma democracia que é perturbada por elementos poucos que poderiam ser combatidos firmemente pelas nossas instituições se muitos que as integram não se curvassem. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.